Olá meus amigos, aqui do canal Jô da Era de Ventures, dia 21 de agosto de 2022, vai rolar agora aqui nesse vídeo o desafio das montanhas, fica aí no vídeo porque rolou uma resenha pré-prova, eu filmei a prova todinha, então vocês vão acompanhar a prova on-board e também a premiação, fica com a gente aí, a vinheta, tchau, obrigado! Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 30 segundos para a largada cambada 270 segundos para aorus 70 segundos para a plansiva 80 segundos para a altura Bom, conhecidos e cuidados. Boa sorte. 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 Alguém explica o que que eu tava fazendo aí gente, em segundo na geral? Pelo amor de Deus, eu tô muito doido Oh meu Deus, rapidinho tratei de ir lá pra trás de novo que é meu lugar E aí 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 Vamos lá. 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 Obrigado, Deus. Mais uma descida. Obrigado. Obrigado, Deus. Me segurou mais essa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Bom pedal Tchau Corrindo gente Vai cantando Muda o caminho Vamos de um Bora Ah não tem não Tem não É que mesmo Tem água aí gente? Vai cantando Agora que vocês já viram Como que as pessoas normais Fizeram a travessia do Rio Confere como que eu passei Aprenderam? Viram como é que se faz? Vamos voltar Pra ver de novo até o final Tava calmo mesmo? Machucou não Valeu galera É o risco Da velocidade que eu gosto de descer Faz parte Machucou não Graças a Deus Obrigado É o risco da minha pilotagem Faz parte É o risco da minha pilotagem É o risco da minha pilotagem Faz parte Tchau E aí Tchau 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 Vamos lá. Pode passar, eu vou empurrar tudo. Valeu, Henrique. Obrigado, Italo Boni. Me desculpem, mas a GoPro estava sem a tampa da bateria, que eu deixei cair sem querer logo na saída da cidade. Então entrou água e não consegui filmar nada da descida do Morte Súbita. Mas foi uma descida insana. Foi muito louco. Mas enfim, não vou ficar chorando pela GoPro não. Bola pra frente. Morte Súbita. Morte Súbita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pega o nome dele, pega o nome dele. Pega o nome dele. Flávio, terceiro na geral, parabéns. Agradeço aos meus amigos aqui. E o apoio do Calil Sport Bike me proporciona praticar o esporte aí. Estão todos de parabéns, excelente prova. Parabéns pra você, guerreiro demais. Aê cavalo, quarto na geral. E fechando o top 5 do percurso pro, numeral 15. Aê cavalo, show, parabéns. Monstro! Acho que é oitava. Oitava na geral, eu acho. Foi com a camisa branca, tinha que ficar preta. É... 3,40 aí. 3,40. Agora tem um combinado, né? O Daniel vai lavar as camisas, né? O Daniel vai lavar as camisas agora. Fala aí, Felipinho. Eu acho na lena, hoje tá pra sua conta. Iuuu! Hoje tá fechado. Aê cavalo! Aê cavalo! Aê cavalo! E aí, Coquei! Aê cavalo! E aí, Tadon, não fomos embora ainda por causa disso, cara! Parabéns, Gritão! Rapaz, tomei uma porrada na arra do descerco. Mas tá sentindo, cara? Não, não tô sentindo não, mas foi uma porrada na arra do descerco. Perdi muito tempo, pô, que eu quero jantar o selinho duas vezes, o meu selinho desceu. Sub-23 Sub-30 Aê, Júnior Aê, Rafael Baic, atleta aí, ó Deu bom, hein Categoria Categoria Master A2 John aqui no quarto, ó, sangue bom Gusmá primeiro, parabéns, galera Categoria Master A1 Categoria Master B1 Cavalada aí, ó Aê, Master B2 Isso aí Categoria C1 Categoria C2 Categoria D1 Isso aí é dinossauro, ó Aê, Master B2 Simpatia aí Caralho 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 Levanta a mão, Gus Aê, Aê, Open Categoria Open Masculino Fenômeno Categoria Categoria Esporte 30 Categoria Master C1 Esporte 35 Esporte 35 Feminino Caralho Esporte 35 Categoria Esporte 35 Mais Feminino Esporte 35 Masculino Show de bola Matheus Aê Show de bola Matheus Show de bola Matheus Show de bola Matheus Aê Masculino Aê 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 Categoria Esporte 45 Categoria Esporte 50 Categoria Esporte 50 Levanta aí galera Categoria Esporte Categoria 50 Mais Representante Fidelense Aí ó Portugal Aê Aê Categoria 50 Mais Aê 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 Percurso Pro Os Top 10 Destaque pra Filipim Fidelense Em décimo aqui ó Muito bom Muito bom A única atleta feminina Que fez o Pro Parabéns aí ó Renata Os 5 primeiros Geral Reduzido Destaque aí ó Primeiro Henrique Serra Atleta Fidelense Geral Feminina Destaque aí Atleta Taísa Rei e Rainha da Montanha Rei e Rainha da Montanha Rei e Rainha da Montanha Categoria Esporte Henrique Serra E Taísa Meus amigos então ficamos por aqui O evento foi um sucesso Todos os atletas que vieram Adoraram Como sempre Um percurso muito desafiador E esse ano em especial O terreno tava super difícil Então tô aqui com o Maurinho Que é um representante Da Associação de Ciclismo Desçam Fidelis Para fazer uns agradecimentos E tudo mais Olá pessoal Mais uma vez aí Agradecer a todos os participantes A nossa retomada aí Depois de dois anos Parado aí Ficando a pandemia É muito gratificante A presença de todos E assim Os comentários Final de prova Também É de arrepiar Mais uma vez Muito obrigado E até A próxima Isso aí O know-how dos atletas Faz valer a pena né Todo o trabalho Que vocês tem Ao longo de meses Então Isso aí É o que dá motivação Pra continuar Então tá o Maurinho aqui Representando toda a associação E Todos vocês Estão de parabéns Valeu Obrigado Valeu Jovem Ó Hoje deu bom hein Peguei terceiro Aqui na categoria Então Gostaria de aproveitar Pra agradecer Os meus Parceiros De mais antigo Pra mais recente Abraço GT Nautica Abraço Cycleworks Brasil Manutenção de bike Em Macaé Ogro Bike Manutenção de bike Em Campos Goitacazes New Bike Loja E manutenção De bikes Em Macaé Ouro Negro Turismo E internet Na região Noroeste Fluminense SFNES E obrigado também A Motobi Loja Em São Fidelis Obrigado a todos vocês Tamo junto Tchau Obrigado Tava calma mesmo? Tchau 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 Tchau